Só pedi ao presidente que me dê apenas um minuto para dar uma boa notícia, também uma boa notícia para Minas Gerais. O Congresso Nacional, através do Senado, acabou de aprovar o PL 2788-2019, que cria política nacional de proteção às populações atingidas por barragem. Finalmente, uma legislação para fazer justiça aos crimes cometidos pela Vale, em Mariana e depois Brumadinho. Mariana, há oito anos atrás. Aqui na Assembleia Legislativa, esse projeto, que é o PEAB, Projeto Estadual dos Atingidos de Barragem, já tinha sido aprovado pelos deputados e deputadas, se eu não me engano, no primeiro sessão que vocês fizeram, que veio da legislatura passada e foi aprovado aqui. Agora é uma lei nacional, finalmente atingidos e atingidas, terão os seus direitos e as mineradoras não poderão mais fazer o que vinham fazendo. Inclusive, vocês tiveram a notícia agora de mais uma barragem Mariana com risco de rompimento e que está realmente afligindo o povo de toda a região de Minas Gerais. Então, é uma vitória importante, uma vitória em especial do MAB, o Movimento Estadual de Barragem, mas eu tive a honra de ser o relator desse projeto na Câmara e ele foi aprovado exatamente como eu dei o relatório na Câmara, aprovado agora no Senado. Recebi a notícia do próprio presidente Rodrigo Pacheco, a quem há muito tempo a gente tem feito um pedido para colocar em votação. Então, essa é uma boa notícia, eu creio que para todos nós, independente de partidos políticos e ideologia, é uma boa notícia para Minas Gerais.